E o vazamento de um botijão de gás pode ter sido a causa de um grave incêndio registrado em uma residência no município de Pratápolis. O Corpo de Bombeiros de São Sebastião do Paraíso foi acionado por volta das 4 horas da tarde deste último domingo, dia 21, na cidade de Pratápolis. A ocorrência foi registrada em uma casa que fica localizada na rua Padre Licínio, na região central do município. Segundo informações, um incêndio teria se iniciado após o vazamento de um botijão de gás de cozinha. Quando os bombeiros chegaram ao local, o morador, um senhor de 59 anos, já havia extinguido as chamas utilizando uma mangueira de jardim. Dois botijões que vazaram o gás também já haviam sido retirados da residência e colocados no passeio com a ajuda de vizinhos. Os bombeiros verificaram a estrutura da casa e constataram que não houve comprometimento, uma vez que o incêndio atingiu a varanda composta por madeiras e telhas de fibra ou cimento, tendo sua estrutura independente do imóvel. O fogo causou ainda o desabamento do telhado da varanda e danificou eletrodomésticos que estavam próximos. Felizmente, fora os danos materiais, ninguém saiu ferido.